O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires que está chegando para vocês mais uma vez e é claro que o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião no nosso estúdio. Está pegando, eu estou gostando, é muito bom ver ele por aqui, né? E ele estará respondendo umas perguntas bem interessantes, veio pergunta até do Pará para ele, né? Então nós teremos o doutor Augusto e teremos outras matérias mais, mas eu vou para o comercial e volto com ele já já já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já voltando do comercial, vamos conversar então com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, como já falei na abertura O doutor Augusto, além de um, eu sempre falo o que eu sou tão suspeita a falar, né? Mas ele é um ótimo oftalmologista Um excelente, magnífico cirurgião Principalmente a cirurgia de catarata, que já faz uns 7, 8 anos que eu fiz a cirurgia E que eu estou impecável até então Não preciso usar nada, né? Esqueço até de fazer consulta Tá tudo muito bom, tudo bem doutor Augusto? Tudo bem também Quando as pessoas perguntam pra mim assim Você conhece um cirurgião, um oftalmologista? Porque a cirurgia de catarata já ocorreu tantas coisas erradas As pessoas vão acompanhando, porque a internet hoje informa tudo E as pessoas têm um bocadinho de medo, né? Então sempre que falo e pergunto, sempre falo Doutor Augusto, a cirurgia que eu fiz Eu sirvo de modelo, eu falo, né? Eu fiz e eu posso falar de cadeira, que é muito boa Eu falo que se toda cirurgia fosse tão tranquila assim Gente, olha, se arrabeça Doutor Augusto, veio perguntas pra ti bem interessantes E eu peço desculpa porque nós não conseguimos responder todas, todas, todas que vocês mandam, né? Mas a gente vai resolvendo Quero mandar um abraço pro seu Luiz Carlos lá de Cantareira Que ele acompanha o programa da Tamiris Elogiou um monte o programa da Tamiris Ele me ligou Ele me ligou pra falar do programa Que o programa é diferente Que eu abordo vários assuntos que as pessoas não abordam mais no dia de hoje E que eu deixo as pessoas bem informadas Principalmente na área da saúde E que eu gosto muito mesmo Então vamos lá Carol Araújo Sobre os olhos amarelados, doutor Augusto O senhor sabe me dizer se depois de identificado e tratada a doença hepática Se os olhos voltam uma cor branca da esclera ao normal Sim, sim Tudo bem, Tamiris? A pergunta é ótima E sim, elas voltam ao normal O que acontece ali que fica amarelado É que a gente tem dois tipos de bilirrubina Bilirrubina direta e indireta A bilirrubina indireta Ela precisa ser transformada em direta pra ser excretada Então a bilirrubina indireta não consegue ser excretada pelos rins E ela começa a acumular nos tecidos Na pele, na esclera Ela é mais perceptível na esclera Porque na pele, normalmente pra você perceber um tom amarelado na pele Ou a pessoa é muito branquinha Ou ela tem que ficar muito impregnada Pra daí a pessoa conseguir perceber aquela coloração na pele Mas na esclera é fácil Porque a esclera é branquinha E quando ela começa a amarelar você já percebe É um choque E isso depende do tanto de equiterícia que se formou Do tanto de bilirrubina indireta que ela teve ali a mais Do tanto que impregnou em cada tecido Ele vai ser eliminado Inclusive a do tecido pode ser transformada em bilirrubina direta Diretamente pela exposição ao sol Que é quando a gente coloca aquelas criancinhas com amarelão do recém-nascido A gente coloca no banho de luz O banho de luz é a exposição ao ultravioleta E o ultravioleta faz a transformação de bilirrubina indireta e indireta na pele Então isso vai melhorar com o tempo Vai ser eliminado de forma de transformação direta Pela melhora do problema hepático E vai também ser transformada pela exposição à luz solar Então gente, pode ficar tranquila que o amarelão vai sair Pode demorar mais ou menos Depende do tanto que o tecido ficou impregnado Depende do tanto de tempo exposto à doença Eu achava às vezes até mais que isso aí era uma coisa mais de bebê Sim Quando o bebê nasce, ele passa por uma hemólise muito grande Porque ele está com É o recém-nascido É o recém-nascido A circulação dele é compartilhada com a mãe Então o que acontece? Quando você faz o nascimento da criança Às vezes pode ter um acréscimo de amácias ali no sangue dele muito grande E esse acréscimo vai se desfazer E aquilo ali vai gerar um monte de bilirrubina indireta E essa bilirrubina indireta às vezes não dá tempo de ser excretada toda Pelo fígado do recém-nascido O que acontece? Ela vai impregnar a pele A gente dá aquele banho de luz Ele fica todo amarelinho Pra ajudar a transformação daquela bilirrubina Pra aquele amarelão subir mais cedo Mas se você não fizer nada Não der o banho de luz Ele vai também ter a melhora daquele quadro de bilirrubina Pela função hepática dele voltando ao normal Não precisa se preocupar então? Não Mas foi uma pergunta bem interessante, viu? A gente, acho que nós Essa a gente nunca tinha respondido Não, não Quase 17 anos Então vamos lá Josina Silva Marcial Vi cor amarelo no começo Verde, muito verde, mas muito verde E depois mudando de cor, doutor Augusto, o que é? É que, na verdade, você, enquanto estava com a catarata Você estava com um filtro vermelho A catarata, ela tem um aumento de densidade A luz puxa pro vermelho Os comprimentos de ondas mais curtos ficam presos no cristalino E os mais longos, que é o vermelho Conseguem atravessar Então você vê tudo puxado pro vermelho Quando eu tiro aquela catarata E coloco uma lente Essa lente Ela tem um filtro mais próximo do normal Só que a percepção do cérebro é que tudo puxou pro azul Porque o azul tinha desaparecido da tua visão por muito tempo Porque o azul é o normal O azul faz parte Quando a gente olha um comprimento de onda A gente vê vários comprimentos de onda Nosso cérebro Nossa retina capta três Azul, vermelho e amarelo Que a gente fala R, G, B Que é o da TV Red, green e blue Nós temos o O azul, verde e amarelo Azul, verde e amarelo São os três cones que nós temos Quando você tá com uma catarata muito, muito densa Você vai puxar tudo pro vermelho E esse vermelho vai ficar Ele vai ficar, digamos Você vai usar quase só o vermelho da tua retina Então quando eu tiro essa catarata Você usou aquele vermelho muito tempo Eles vão tá meio depletados Saturados, de tanto ter sido usado Já o azul que tá lá na tua retina Ele tá conservado Faz muito tempo que você não usa ele Por quê? Porque a luz azul tava sendo filtrada pelo cristalino Na hora que eu exponho você a primeira vez a isso O que que você vai perceber? Só o azul funcionando É como se o espectro da luz puxasse todo pro azul Você vai ver azulado Não é porque a lente é azulada É porque tem três cones lá captando E um só tava trabalhando mais do que os outros E daí agora a gente liberou os outros três Então os dois extremos O azul e o vermelho vão se contrapor Então você vai puxar tudo pro azul Pro verde, azul Pra ser o comprimento de onda maior Entendeu? Que interessante É bastante coisa, né? Uma coisa de física E física e química E retina e anatomia Tudo junto É uma complicação Não, mas é verdade É bem importante também A sua pergunta Muito bacana Doutor Augusto Me chama Madalena Cruz Acho que estou com catarata Eu queria saber do senhor Se tem tipos de catarata Se só tem uma Ou tem outros tipos de catarata Nunca veio essa pergunta pra gente Também é uma pergunta interessante Existem vários tipos de catarata A catarata pode ser A principal que a gente mais vê É a catarata senil Catarata senil É o que apareceu no paciente ali Acima dos 60 anos É comum Que é comum Que é da idade O cristalino Ele vai opacificando com o tempo Mas o cristalino pode opacificar por batida Por um trauma Pode opacificar por infecções Pode então ser causada por oveítes E pode ser causada pelo uso crônico de corticoide Também E elas tem aspectos um pouco diferentes Quando é por trauma Ela é mais anterior Quando é pelo corticoide Ela é mais posterior Então a gente consegue mais ou menos Diferenciar as causas Tá E também a exposição solar Também tem um padrão bem interessante ali Que faz uma diferença E tem algumas que são congênitas Às vezes a criança nasce com catarata Então existem vários tipos de catarata sim Ou se está correto Agora Qual que é Pior e menos pior A mais grave e menos grave Eu acho que a mais grave É quem nasce com ela A congênita É Porque daí o que acontece O cérebro Ele tem que Ele tem que maturar essa visão Quando você nasce Você não sabe andar Não sabe falar Não sabe ouvir Não sabe nada Se eu pegar E privar você de visão Os primeiros três anos E depois eu fizer essa cirurgia Teu olho não vai ter aprendido A enxergar corretamente E depois dos três anos A parte do sistema nervoso A maior parte dele Já se maturou Já está feito Já está formado Depois daquilo Aprender essa nova habilidade É muito difícil Então a gente tem que corrigir muito cedo Então a gente tem que corrigir muito cedo Por isso também Aquela cirurgia Quando fazem a cirurgia Para a criança voltar a ouvir Colocam aquele implante coclear Aquele implante tem que ser feito lá Na primeira infância também Por quê? Porque se você faz mais tarde A habilidade da pessoa De adaptar Aquele novo sentido Aquele sentido implantado É mais difícil É menos eficaz Por quê? Porque o cérebro Ele é muito potente Na criança Ele consegue absorver Tudo como uma esponja E aprender novos caminhos Depois no adulto Esse aprendizado É muito complicado Não é impossível Mas é muito mais complicado Então Se você não corrigir Essa catarata congênita Até os três anos de idade Ou lá no comecinho da infância Esse paciente pode ficar cego Mesmo você corrigindo Essa visão depois Porque o cérebro Não aprendeu a enxergar Agora Pode correr o risco A criança Por exemplo De ter catarata congênita Nos dois olhos? Sim Acontece Até para isso Que tem o teste do olhinho Aquele teste do olhinho É um teste de triagem Para ver Se existem opacidades Que podem ser tratadas Porque esse tipo de cegueira Pode ser tratada Então é importante Que você saiba Desde o nascimento Você tem que tratar O mais rápido possível Então daí Quando a criança nasce Que isso é constatado No teste do olhinho Foi constatado Daí Ali tem aquela preocupação De o tempo certo De fazer a cirurgia O mais rápido possível E daí Esta cirurgia Do bebê O bebê fica bem Ou ainda fica alguma coisa? Então A gente ainda tem Algumas complicações Na cirurgia do bebê Qual que é o problema? Ele é muito pequeno Para o implante da lente Introcular Então a gente tem Se a gente fosse Colocar uma lente A gente teria que Adivinhar o grau Que ele vai ter no futuro Dependendo do crescimento A gente sabe também Que a criança Tem um sistema imunológico Muito forte Então se você Colocar um implante Lá dentro A chance de inflamação É muito maior Então tudo isso Complica a cirurgia Do ENEM Tem vários agravantes Na verdade Tem vários agravantes A gente vai fazer Com anestesia geral Então é uma cirurgia Um pouco mais complicada Hoje em dia A gente sabe Lidar muito bem Com isso Mas é uma criança Que vai precisar De óculos Cedo E é um óculos bifocal É aquele óculos Com risquinho Não vai lente Introcular então Pode até A gente colocar Pode até Mas corre risco de Independente Da lente que a gente colocar Ele vai precisar De óculos para longe Para perto Então ele vai usar Óculos desde cedo Vai ser um óculos bifocal Aquele que tem A divisão das lentes Vai ser uma criança Que provavelmente Vai usar tampão E talvez Ela não consiga Aquele desenvolvimento De 100% Da visão Comparado De uma pessoa normal Mas ela vai ter visão Ela vai enxergar bem Agora muitas crianças Ficam cometidas Pela catarata congênita? Olha A catarata congênita Ela é de Eu acho que é de 1 para cada 50 mil nascimentos Então ela não é Muito Prevalente Mas a gente tem Caso aqui em Moarama A gente tem dois casos Que a gente operou Aqui em Moarama Provavelmente existem Mais casos Tem mais oftalmologistas aqui Mas é para você ter uma noção De que nesses 20 anos A gente já operou Dois pacientes aqui em Moarama Com esse tipo de catarata congênita Agora a mãe Durante a gestação Doutor Augusto Não tem como ela fazer Um tratamento Tomar umas vitaminas Alguma coisa Para evitar isso? Claro O pré-natal É o que mais importante A mãe pode fazer Todas as consultas pré-natais Fazer o acompanhamento pré-natal É claro que as As gravidezes Quando elas são planejadas Tipo quando a mãe Está se preparando Para isso Também a chance De não ter problemas É maior É claro Você tem gravidez Em extremos Que é um pouquinho Mais complicada Você tem gravidez Em pacientes Que vão perceber A gravidez Muito lá na frente Durante a gravidez E tem algumas dessas pacientes Que podem estar usando Bebida alcoólica Entorpecentes E outras coisas Que tudo isso vai influenciar Então qual é o segredo? É que tudo seja planejado Que a família seja planejada Que tudo venha Da maneira mais Tudo que é planejado Com amor, carinho e dedicação É diferente É diferente É claro Não é porque foi uma Inesperado Que vão ter problemas Mas o que você pode fazer Para evitar os problemas? O que você pode fazer é isso Fazer tudo planejado Ter uma boa alimentação Está lá Aquela espera Aquele carinho Desde o começo da gravidez E receber aquilo De bom grado Todo envolvimento Nisso É muito importante Eu teria muitas outras perguntas Para fazer Mas eu acho que Dessa parte já está bom Mas se vocês quiserem Pode mandar para a gente Porque tudo isso Essa matéria Está lá no nosso canal No Youtube Para vocês assistirem Tranquilamente O horário que você quiser E daí Pode mandar a pergunta Como muitas pessoas fazem As perguntas Vêm de manhã Vêm de tarde Vêm de noite Vêm de madrugada As pessoas Estão aqui assistindo Eu vi isso Eu posso fazer uma pergunta Fiquem à vontade Porque se esta matéria Está ali no nosso canal É para que vocês assistam E para que vocês analisem E daí Façam a pergunta E mandam para nós Como essas pessoas mandaram Né? Bom, vamos lá Então Essa pergunta veio lá do Pará Um abraço Para todos vocês Aí do Pará Que acompanham a gente Para o meu canal No meu canal Youtube Lúcia Rocha De Aquino Após a cirurgia de catarata Eu fui me levantar Doutor Augusto E fiquei muito Mas muito tonta Isso é normal? Bom, é bem normal Um beijão para o pessoal do Pará Eu acho que não precisa nem fazer cirurgia Mas é que Só o fato de levantar De você ficar muito tempo deitado Especialmente passando por uma situação de estresse E quando você levanta É normal você fazer uma hipotensão E isso já causar uma tontura Mas geralmente Durante a cirurgia de catarata Nós fazemos o uso de sedação Então o paciente Quando ele vai fazer a cirurgia Ele não vai fazer Cirurgia só deitar E eu vou pingar colírio E a gente vai operar O anestesista Ele vai pegar uma veia Ele vai fazer uma medicação Para que você relaxe E para que você fique no estado Que a gente fala ali Que é um estado hipnótico Um estado em que você Está ali Mas não está lembrando bem das coisas Por quê? Para que aquilo não seja desagradável Para que você não esteja ali Com aquela tensão toda De quem vai passar por uma cirurgia ocular Sim, sim Então eu preciso de você ali Acordado ali Mas eu quero que você esteja relaxado Então provavelmente Eles fizeram uma medicação E essa medicação Exacerbou um pouquinho Essa tontura Então é perfeitamente normal Ficar muito tonta Ou ficar um pouco tonta Mas é normal Muito tonta Mas é normal Tem algumas pessoas Que reclamam bastante De tontura No pós-operatório Tem algumas pessoas Raramente que sentem Um pouquinho de dor de cabeça Por causa do uso Do Propofol Mas a maioria das pessoas Tem aquela experiência melhorada Por ter feito dessa maneira Então eu acho que a sedação É uma coisa importante Que pode dar um pouquinho de tontura Mas vale a pena Então Eu não lembro Mas tudo tão tranquilo Geralmente é A ideia da cirurgia é essa E a gente está investindo agora Hoje nós descobrimos o nome Da nossa nova clínica Ai verdade gente Olha a surpresa Nós vamos fazer um hospital Nós vamos fazer um hospital Aqui que vai ser Um hospital oftalmológico Vai chamar Oftavita E nós estamos Para inaugurar ele logo E a gente quer oferecer Uma experiência diferente aqui A gente quer elevar O que a gente tinha ali E melhorar aquela experiência Então a gente quer Que essa experiência Da cirurgia E do pós-operatório Seja melhor Num lugar mais bonito Mais amplo Vai ser uma coisa Bem legal para a cidade Vai ser uma coisa Bem legal para o meu trabalho Para o trabalho do Paulo Que é o meu sócio Que está aí junto Encarando com a gente Especialista em retina Gente Então Muito bom Logo, logo A gente vai falar Da inauguração desse lugar A Tamires vai estar lá Para cobrir essa inauguração Todinha Não perdeu um detalhe Mas logo gente Logo Ainda no meio desse ano A gente vai fazer Essa inauguração E daí vocês vão acompanhar Tudo por aqui Com a Tamires Com a câmera dela Com o olho dela Vai ser Uma coisa bem legal Então assim A gente tem essa novidade Oftavida está vindo aí Para mudar Para mudar não Eu digo para melhorar Essa A qualidade da oftalmologia Aqui na cidade E a gente pretende Ter espaço Para outras especialidades Lá também A gente quer que Outros especialistas Usem O centro E eu acho que vai ser Uma coisa Uma adição bem legal Para o Marama Falei para você Outra vez Que vinha novidades Então a novidade É isso O doutor Augusto Eu conheço ele Há 17 anos 17 anos Vai fazer agora Que ele faz parte Do programa Da Tamires Que já era um outro nome Depois mudamos de nome E ele sempre junto Com a gente Sempre evoluindo Com a gente E eu quero evoluir Com ele também Com esta novidade Doutor Augusto Eu falo para vocês Não é porque ele está Aqui na minha frente Mas eu falo para muitas pessoas A respeito Porque as pessoas falam assim Nossa Doutor Augusto Está sempre no seu programa Graças a Deus É uma parceria Que deu certo E o doutor Augusto Ele é muito exigente Muito exigente E o sonho dele O objetivo dele Era Ter o espaço dele Com os cuidados Assim Sabe Aquele olhar dele Exigente Que as coisas Têm que acontecer De uma forma muito especial Claro Agradando você Você paciente Você chegando lá Você vai encontrar Uma clínica e tanto E eu estarei lá No dia da inauguração Mostrando tudo Tudo, tudo E falando também Com o doutor Paulo Que é especialista de retina Um grande profissional Que eu já entrevistei Entrevistei ele uma vez Mas o que veio de perguntas Para ele Foi incrível Estarei conversando com ele Também Apresentando para vocês Aí para o Brasil todo Para o mundo todo É isso aí gente Dois grandes especialistas Que estão aí Logo numa clínica nova E nós estaremos Mostrando tudo Doutor chegou ao fim Do nosso bate-papo Que bom que você Puxou o assunto Eu não ia falar nada Mas ficou feliz Estamos aí terminando Esse bate-papo No dia Nesta quinta-feira Com o doutor Augusto E deixando essa novidade Para todos vocês Vocês que gostam Já do atendimento dele Quando falam assim Quem que são os entrevistados hoje Tratar o doutor Augusto Doutor Augusto É meu médico Então é muito gostoso Quando as pessoas falam Com tanto amor Com tanto carinho De um grande profissional Por isso que o lançamento Tinha que ser aqui É o lançamento oficial Verdade gente Eu fico muito Muito, muito feliz mesmo Não temos a data ainda Né doutor? A gente tem Mas deixa as coisas se fecharem Ele vai deixar para a próxima É, deixa as coisas se fecharem Para poder garantir essa data Uma boa noite para vocês Que Deus te abençoe Grandemente doutor Deus abençoe Eu vou para o comercial E eu volto já já Porque nós temos Ozonioterapia Um assunto super importante também Dentro do programa Doutor Amílias Obrigada Olá homens Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas Para vocês Que acabaram de chegar Na Casa Matos Porque aqui você vai encontrar Tudo que deseja Sério mesmo Para você ficar Elegantemente bem vestido Olha a jaqueta Canguru Que acabou de chegar Com capuz Forradinho Apeluciado Até nós montamos aqui O nosso manequim Com cores Vibrantes Iguais Que é o Marsala Zíper Bolsos Agora A qualidade Do punho Daí jaquetas É maravilhosa É aquela que você pode usar 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 E ser muito bem lavada E lavada E lavada E ela não vai lacear Não vai ficar toda largona É ótima E também E também com aquela Cordinha Para você amarrar O cordão E fechar bem E não deixar o vento entrar Então Aqui nós temos A canguru Com zíper Bolsos E capuz Aqui nós temos A fechadinha Canguru Maravilhosa Também com cordão Para fechar bem A toquinha O capuz Para não entrar vento Aquele dia Muito gelado Só fica um pouquinho Do rosto A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas Que você começa a usar E lavar E o punho Fica todo largo E às vezes fica pensando Onde levar Para colocar um novo punho Com a Casa Matos Não tem disso Então Tem, olha Bacana Para você jovem Usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha que lindo Esse blusão São blusões Né Em moletom Tem o detalhe Aqui na manga Fica A parte de baixo do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar com jeans Para você usar com calça Alfaiataria E aquela que eu mostrei Para vocês Maravilhosa Que vocês encontram aqui As roupas da Casa Matos Eu gosto muito Das confecções A Ilda sempre privou Pela qualidade Então Muitas novidades Por aqui Aquela que eu mostrei Para vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica bem Quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens gostam muito Né Que você não precisa usar nada Por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está bem vestido Então Aqui vocês encontram também A peluciada também Então Tem para todos os costos Agora eu vou falar Para vocês É Do tricô O tricô está super na moda Então homens Para vocês também Olha só Não precisa usar nada Por baixo Tá Nenhuma camiseta Nenhuma camisa E vocês terão então Né O blusão Entre cor E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça Saja Para você usar Com uma calça Faiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar alergia Né Não vai te causar alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá Que você pode usar Sem nada por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar Para vocês O suéter Suéter é suéter Né gente Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok Então Você usa Por baixo Uma camiseta Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Olá pessoal Já de volta Do nosso comercial Né Então Agora estou com A Nidis Salete Lazere Ela que é Farmacêutica Bioquímica Bioquímica Esteta Mãe do Miguel Da Laura Da Laura O seu esposo Eduardo Abraço Eduardo Tudo de volta E Hoje nós vamos falar Sobre um assunto Que nós não falamos Com a Nidis Ainda Aqui no nosso Programa Mas vamos Complementar Ela Já estava Uma saudadinha Dela Tudo bem contigo Tudo bem Também Também estava Com saudade Linda como sempre Obrigada Seus olhos Eu acho Que é a ozônio Terapia Que deixa ela Elegante Linda Maravilhosa Você sabe Que o ozônio Diminui radical livre Então rejuvenesce Acho que vou Para lá Então nosso assunto Hoje é bastante Importante Vocês sabiam Que ozônio Terapia Pode ajudar Na imunidade Para gripes E resfriados Sabiam Eu não sabia E nós vamos Falar sobre isso E tem mais Outras coisas Eu vou perguntando Para Então isso Ajuda muito Sim A ozônio Terapia Como a gente Já comentou Em outros Em outros Outros programas Né Ela tem Pela ação Bioquímica E fisiológica Dela Ela vai atuar No corpo Como um todo E uma das funções Dela é estimular O sistema imunológico Então ela vai Estar Ativando As células Imunocompetentes Os linfócitos T Os linfócitos B A produzir anticorpos Ativar macrófagos Né Para que faça Então a fagocitose De vírus Bactérias O ozônio Quando ele é aplicado Topicamente Diretamente Sobre um local Ele tem uma ação Antimicrobiana Fugicida Bacteriostática De destruição Quando eu faço ele Via sistêmica Não é que ele Vai destruir o vírus Lá dentro Não Ele vai ativar O sistema imunológico Vai melhorar O metabolismo Desse paciente E aí O metabolismo Sendo ativado As enzimas Todos Os mecanismos Do nosso corpo Estando ativado Vão dar condições De ele atuar Sobre aquele Microorganismo E aí Nós temos Diferentes Vias de aplicação Da ozônio Terapia Gente A ozônio Terapia Tem tantos Benefícios Mas tantos Benefícios Que nós não Paramos Para analisar Toda a situação Eu comecei A conhecer Um pouquinho Mais sobre a ozônio Terapia Com você Então A gente fez Fez uso Em você Da ozônio Terapia Tivemos bons Resultados Junto com Outras Terapias Complementares Eu sempre gosto De frisar Que o ozônio Ele é uma Terapia Complementar Né Se você Está fazendo Um tratamento Para uma Determinada Patologia Você não Vai deixar De fazer Aquele tratamento Mas você Vai complementar Você vai Plucificar E muitas Vezes Você pode Usar ozônio Terapia Para prevenção Para prevenir Promover a saúde Não esperar Que aquilo Aconteça Que é o correto Que no tempo Que nós vivemos Hoje Nós precisamos Pensar Como eu quero Estar daqui Cinco Dez Anos Então não é Só o agora Mas nesse Agora a gente Está entrando Para o inverno Né E aí no inverno A gente tem O que? Um número Aumentado De infecções Virais Gripes Resfriados E ao zonioterapia Você pode já Começar a estimular Seu sistema Imunológico Junto Claro O que eu sempre falo Com uma alimentação Correta Né? Que é muito importante Níveis elevados De vitaminas Né? A vitamina D É muito importante O zinco Magnésio Entre outras Mas a gente Tem que estar Em dia Com o nosso Com nossas vitaminas E muitas vezes Nós não conseguimos Também esse aporte Nutricional Só pela alimentação Nós não ingerimos A quantidade suficiente Ou muitas vezes Aquele alimento Não tem mais Também Aquela quantidade De vitaminas E minerais Que ele tinha Então A ozônio Né? Uma boa alimentação Um bom cuidado Eu trabalho também Daí Nos meus pacientes A parte dos florais Que eu indico muito Pra você Tudo de uma forma Mais natural Possível Pra diminuir O uso Né? De medicamentos E é verdade Fazendo ozônioterapia Não preciso Por exemplo Tem muitas pessoas Que falam assim Nossa Eu tomo 22 cápsulas De manhã De vitaminas Então fazendo ozônioterapia Às vezes Não precisa tomar Tanto assim? Dependendo Do que O ozônio Ele vai estimular Nossas Por exemplo Nossas enzimas Internas Né? Ele vai ser Um Como que eu falo? Ele vai dar Um start De estímulo Agora Se o paciente Está com deficiência De algumas vitaminas A gente tem que repor Por quê? Vitaminas e minerais São cofatores De enzimas Então Pra que o nosso corpo Trabalhe Nós precisamos Que o paciente Esteja com níveis ótimos E muitas vezes Nós precisamos Que o paciente Faça essa reposição Também Pra que o ozônio Também melhore Sua ação Interna Deficiência de ferro Que muitas vezes O paciente Está lá Está cansado Está com uma ferritina Muito baixo Para o ozônio Ser Os ozonídeos Atuarem Para ele levar O oxigênio Que está junto Com o ozônio Porque é uma mistura De oxigênio Com o ozônio Eu estou dando Oxigênio Para o meu paciente Ele necessita De Hemácia Hemoglobina Para ser carregado Esse oxigênio Então se o paciente Tiver uma deficiência De ferro Não tiver um estoque Legal Tiver anêmico Eu não vou ter Uma boa Resposta Da ozônio Terapia Então tudo isso Tem que ser avaliado Na consulta Vendo com o paciente Muitas vezes Eu preciso Se eu fizer Uma aplicação Sistêmica Eu necessito Que esse paciente Faça primeiro Uns dias de suplementação Retirar alimentos Inflamatórios Muitas vezes Dá alguns antioxidantes Para diminuir O estresse oxidativo E aí Eu ter uma resposta Melhorada Com a ozonioterapia Nossa gente Olha só que bacana Ela explica bem Eu gosto de ver ela Explicar assim A ozonioterapia É muito gostoso Quais as vias Que podem ser feitas Em crianças Crianças Nós temos duas vias Nós aplicamos A auricular Ou otológica Que nós falamos E a retal São duas vias Maravilhosas Maravilhosa A otológica É uma via Que a gente Chama de Local Então ela vai trabalhar Principalmente Infecções Problemas de cabeça E pescoço E a retal Ela trabalha O sistema imunológico Como um todo Nesse meu paciente Tem muitas crianças Que eu trabalho Só com auricular Ou a criança A gente conversa Para fazer a retal Em criança Nós primeiros Precisamos convencer Os pais Porque sempre tem Um tabu Por conta Da via Mas é uma via De administração De medicamento E quando nós fazemos O ozônio E quando nós fazemos o ozônio retal Nós temos inúmeros benefícios Desde a Por quê? Quando eu faço Eu vou trabalhar A parte intestinal também E hoje o nosso intestino 70% do nosso sistema imunológico Está no nosso intestino Então eu trabalho Então eu trabalho Essa desinflamação Ele vai cair rapidamente Na circulação sanguínea Vai melhorar Essa imunidade Mas eu posso fazer Só auricular também Problemas De Problemas de infecção De ouvido De garganta Renite Sinusite A gente trabalha muito Os resfriados Trabalha muito A via Auricular Agora sempre que a gente fala De intestino Muitas pessoas Eu fico triste Quantas vezes a gente Encontra Encontro de mulheres Né? Você está num chá Você está em algum lugar Assim Tem aqueles Os comentários Né? Hoje se fala muito De carboidrato Se fala muito De açúcares Porque inflama o intestino E tudo Né? Eu fico muito admirada Quando uma pessoa Chega pra mim E fala assim Eu passo até 20 dias Sem ir no banheiro Até 20 dias Aí eu falaria Que ela está Com problema sério Né? Porque assim Não, isso é um problema De saúde Né? Gente, eu sério Se eu ficar dois dias Eu fico melhor Aí eu já Já encaminho Pra uma nutricionista Assim fazer uma Um Que trabalhe Com essa parte Né? De modulação intestinal Porque ficar Dois, três dias Não é normal Como também Várias vezes ao dia Então assim É um trabalho Que deve ser feito Multidisciplinar Entendeu? Cada um tem uma especialidade A gente sabe um pouquinho De cada coisa Mas tem Aquele profissional Que é Que trabalha mais Com aquilo Então ele vai focar melhor A Como eu falei Alimentação Hoje Alimentação Atividade física Né? E aí você vai fazendo As terapias complementares Pra você melhorar Ainda mais É um assunto Pra A gente prestar Muita atenção Né? Bom, vamos lá Como é feita A ozonoterapia auricular E retalto Bom, deixa eu mostrar Quanto você aplicou Ou deixar umedecida Essa gase Uma de cada lado Coloca Coloca E aí você É uma forma de não contaminar Isso E aí também Porque você quer Que ela Que umedeça Né? Aquele local Pra não ficar muito ressecado Sim E aí a gente Vamos supor que aqui Eu tenho o gás Aqui dentro Eu vou conectar Aqui E vou lentamente Aplicando É No adulto Eu sempre peço Porque ele faça Uma expiração E segure E aí eu vou Com a boca fechada Eu vou aplicando Aí ele solta Devagarinho Eu vou aplicando Esse gás Porque eu também Não posso injetar Tudo de uma vez Porque daí Vai dar muita pressão No ouvido É um gás E aí Isso vai sendo absorvido Então é rapidinho É indolor Não dói nada Na criança Geralmente A gente pede Pra a criança Ficar com a boquinha Fechada Se ele usa a chupeta Ele fica com a chupeta Na boca Né? Pra que ele não fique Respirando muito Com a boca aberta Mas é muito tranquilo Muito sossegado É indolor É indolor Eu também Quando é maiorzinho Eu gosto Eu faço adaptações Da Né? Da oliva Aqui Pra criança Eu uso uma menorzinha Faz a adaptação É E eu posso Daí Colocar também Adaptar A oliva E colocar Diretamente Sem o esteto Ozônio Que a gente chama É No ouvido Ah, pode ser assim também Pode ser assim E aí A gente vai aplicando Devagarinho Então assim O que demora? Demora A primeira consulta Né? Que a gente vai conversar Que a gente precisa pegar Na amnésia do paciente É Eu costumo fazer A bioressonância No paciente Pra avaliar o organismo Como ele tá E dar orientações Tanto de Desintoxicação Alimentação Em crianças Eu não faço A bioressonância Na consulta Porque é uma coisa Demorada Então se o pai quiser Que eu faça depois Que eu indico Né? Pra gente saber Que alimentos Que não fazem bem Aí ele faz Depois com a amostra Do cabelo Aí a gente consegue Fazer essa parte Da bioressonância Mas a aplicação Depois é bem rápida O paciente vem 15 Marco ali 15 minutinhos Ele entrou Saiu E fez a aplicação Então assim É uma aplicação rápida Segura Em dolor Pra qualquer um Dos pacientes Na via retal Eu esqueci de trazer Mas a gente usa Então Uma sonda Uretral Criança É uma sondinha Bem fininha Tá? E o adulto Um pouquinho A sonda do adulto Vai ser mais ou menos Um pouco mais fina Do que Essa daqui Tá? A gente vai passar Uma glicerina Ou algo assim Pra lubrificar Essa sonda E vamos colocar Na região Na ampola retal Colocamos mais ou menos Uma quantidade Aproximada De 5 a 10 centímetros Nessa ampola retal E aí A gente cobre Esse paciente A sonda Ela vai ficar Vamos supor Se isso aqui É a sonda Essa é a sonda Que a gente usa No adulto Aqui eu adaptei Pra... É... É... E aí O que que eu faço Vai ficar Introduzir A sonda No paciente E aí Isso aqui vai ficar Pra fora Né? Coberto Pra fora Aí eu venho Com as seringas Né? Com o gás E vou aplicar Aqui Enquanto Tá deitado Eu tô conversando E tô aqui Aplicando lentamente Pra não que Não haja um peristaltismo Porque tem alguns pacientes Que tem vontade De ir ao banheiro Após a aplicação Né? É... Do gás Eu sempre peço O paciente Um tempo mínimo Pra ele aguardar Se ele tiver necessidade De ir ao banheiro Depois ele vai ao banheiro Senão Ele... Muitos dos pacientes Depois vão embora Vão pra casa É super tranquilo É... A aplicação Pra fazer auricular Eu não peço Nenhum exame Pro paciente Ele só não pode estar Com o timpo No furado Né? A gente tem essa Não... Essa contraindicação Pode acontecer Agora Se o paciente For fazer uma aplicação Sistêmica Retal Aí sim Eu tenho que avaliar Ele É... Alguns exames Aí são solicitados Pra avaliar Se ele pode já entrar Ou não Mas a aplicação Local Né? Como a auricular Como outras Aplicações locais A gente não... Não... Não peço Exame no momento Só se for necessário Depois Tá Então agora Eu gostaria que você Explicasse Novamente É... Esse procedimento Retal É bom Pra quê? Pra você que está chegando agora Anides explica Bom O retal Ele é uma via sistêmica Então ele vai agir No corpo A absorção dele E tudo Lembrando que o ozônio Ele não é medicamento Então ele não é Que ele é medicamento Ele vai se ligar A chave e fechadura Num local só Não Ele vai ativar As nossas enzimas As nossas... É... É... Ações internas Então ele vai ativar Uma vez Ele é bom Pro sistema imunológico Pra aumentar a imunidade Ele é bom Porque ele aumenta Melhora a reologia sanguínea Então melhora a circulação Perfiférica Como tem oxigênio junto Eu aumento a oxigenação No corpo desse meu paciente Então eu vou aumentar também Se eu aumento a oxigenação Eu estou aumentando os níveis É... De ATP Né? Então aumenta a energia Tem uma... Ele vai fazer com que haja Uma melhora do metabolismo Desse meu paciente Então liberação hormonal Né? Tem uma melhora É... Índice lipídico Nós temos... É... Melhora dele Ele tem uma absorção Né? Que vai ajudar Numa detoxificação hepática Né? Uma filtração Melhora... Uma melhora da filtração renal Então ele age no corpo Como um todo Então ele vai agir Em todos os locais Tá? Porque uma vez que ele entra No organismo Ele deixa de ser ozono E transforma Que a gente chama Em ozonídeos E são esses mensageiros Que ativam O nosso corpo Então eu sempre falo assim Se tá... Se tem alguma coisa Descontrolada A essa substância Ao chegar O corpo vai entender Que ela precisa Sinalizar alguma via Fazer a sinalização E aí Ou ela vai sinalizar Pra mais Ou ela vai sinalizar Pra menos Então vai colocar O corpo em hormésia Em equilíbrio Ótimo Tem contraindicação? Nós temos a principal Contraindicação do sistêmico É a deficiência Da enzima G6PD Tá? Que aí o paciente Eu sempre peço Então Esse exame Tá? A dosagem dessa enzima Pra que a gente avaliar Porque a gente precisa Dessa enzima Pra que seja transportado Também Né? Senão o paciente Pode ter uma hemólise Mas esse paciente Que tem essa deficiência Ele já vai ter Uma anemia mais grave Então São poucos Que a gente observa Nos últimos 20 anos Tem o teste do pezinho Então no teste do pezinho Aí Já Hoje já vem Se tem essa Deficiência dessa enzima Então criança O pai A mãe já sabe Se ela tem Então por isso Que pra criança Geralmente eu não peço Porque tem o teste do pezinho Lá que já diz Que tá tudo ok Mas é uma Das contraindicação Ou aquele paciente Que tá totalmente Descontrolado De tudo Então o primeiro Descompensado É O descompensado Então assim Se ele tá Oscilando muito A glicose A diabetes dele A hipertensão Ou se ele tem Hipertiroidismo Eu não posso fazer Ele tem que primeiro Controlar Estabilizar Pra depois Eu poder entrar Com ozôniterapia E o hipertiroidismo Eu não faço Porque ele já tem O metabolismo acelerado Se eu colocar o ozônio Eu vou acelerar ainda mais Então a gente Acaba não fazendo Então tem algumas Ressalvas aí Que a gente avalia Mas a absoluta Seria a G6PD As outras São relativas Gestante a gente Não faz Por uma questão Deontológica Que vai que acontece Uma coisa Não é nada a ver Com aquilo Mas vão Falar que é Então a gente Acaba não Fazendo Verdade Bom Para nós Encerrar Vamos falar Novamente Quais os benefícios Da zooterapia Auricular Então como nós Falamos um pouquinho Mais do intestino Vamos falar um pouquinho Da auricular Também Então A auricular Nós temos o que Quando você O gás Ele vai reperfundir Toda a cavidade oral Então nós vamos ter O paciente Que está com as vias aéreas Obstruídas Ele vai começar A ter uma desobstrução Dos seios nasais Ele vai diminuir Essa secreção nasal Então muitas vezes O paciente Ele já Na sessão Após a sessão Ele pode começar A espirrar bastante A soltar Essa secreção Para fora Que a gente tem que tirar Ou ele pode Estar deblutindo E sair esse muco Via fezes Tá Ele diminui Então a incidência Muitas vezes De infecções De garganta Diminui Ele diminui Quando você faz O uso preventivo Ou você já entra Ele pode prevenir Para que a pessoa Não entre Com o uso De antibiótico Então assim Internações Diminui Internações O risco De ficar usando Muito antibiótico Corticoide Que é aquilo Que a gente mais quer Sempre eu uso A ozonioterapia auricular Quando vai fazer Só o ozônio Principalmente criança Com o uso De florais Tudo isso Para que eu Fechar esse sistema Imunológico E a criança Diminuir o uso Da medicação Mas se ela está usando Nada impede Dela fazer o ozônio Para potencializar Aquele tratamento Dela Então ela vai ter Uma resposta Muito mais rápida E vai sair Daquele quadro Mais rapidamente Olha só Nossa Hoje Nós queremos saber De muitas outras Novidades A respeito Da ozônioterapia Você gostaria De deixar um recadinho Para o pessoal de casa Quem estiver Com problemas De agora Renite Sinusite Então pode entrar Em contato A gente agenda Uma consulta Com vocês E aí a gente Tira todas as dúvidas Na consulta O telefone Da clínica É o 9 9934 1887 Manda uma mensaginha Lá no WhatsApp Que a Patrícia Vai atender vocês Conforme Vai chegando As mensagens Ela vai respondendo Tá bom? Lembrando que você Mudou de clínica Isso Mudei de endereço Tá? Então agora A gente está Na rua Piauí 3377 A clínica ainda Está em reforma Não tem fachada Mas fica na frente Da UMOPREV Clínica de Fisioterapia Que é um ponto De referência Tá? Mas manda a mensaginha Que a gente manda A localização Para vocês Sucesso Obrigada Agradeço Para você Também Sempre Até uma próxima Até Eu vou para o comercial E eu volto Na minha cozinha Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Pro Cicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro Mães São as heroínas Silenciosas Que merecem Todo o amor E gratidão Do mundo Não deixe de demonstrar o quanto você ama e admira sua mãe nesse dia das mães Conte com a Casa Matos para fazer essa data ainda mais especial Proporcione para o seu dia a dia bem estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje e hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamiris Hoje nós estaremos fazendo esta receita É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce Ok? Então, a nossa culinária está começando A nossa dica é com maçã Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da Índia e água Vamos começar então? Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho de água Gente, a minha maçã é tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo com a maçã Fuji Então aqui está Procure trabalhar com suas luvas, tudo bonitinho Aqui eu já vou colocar um pouquinho de açúcar que eu acho que já é suficiente Gente, vou colocar uns cravinhos da Índia E seis mais ou menos, para não ficar muito enjoado Aqui, agora é você ficar atenta e vai mexendo Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho E daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco a canela em pó Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho Bom, agora a nossa maçã está cozida Quando eu coloquei a maçã aqui Eu coloquei água que cobriu a maçã Ok? Agora eu vou colocar Eu vou colocar uma colher tipo sopa De canela em pó E vamos deixar ela ferver Tá? A canela é tudo de bom Essa maçã Ela é azedinha, vocês sabem Então, se você gosta mais azedinho Manera no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho mais de açúcar Beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco Lembrando Você pode fazer com abacaxi, com pêssego Tá? Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro com maçã Então, vamos esperar mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando aqui na minha taça Porque eu fiz com uma maçã grande Olha que bacana que fica Essa é uma culinária deliciosa E fit Vamos colocar uma canela Em pó aqui Para enfeitar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim Né? Pra esfriando Porque isso aqui está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena você seguir A nossa dica, então Do doce saudável E o programa da Tamir chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Doutor Augusto Magnani Falando também da nova clínica E nós temos aí A Nides também Falando da ozonoterapia Muitas novidades E também falando Da mudança de endereço Quando a clientela Começa a crescer Bastante pacientinhos Daí o espaço Começa a ficar pequeno Temos que ir para um espaço maior Então Hoje foi o dia das novidades Obrigada pelo teu carinho Pela tua companhia E não esqueçam Que esta matéria Todas as matérias Que nós fizemos No programa da Tamir Está lá no meu canal Então entre lá Dá um joinha Curte o nosso trabalho Inscreva-se Porque lá você vai encontrar Muitos vídeos Muitos Centenas de vídeos Milhares de vídeos Então A Nides Acho que tem uns 4, 5 vídeos Aí com a gente Sobre ozonoterapia Então vou lá Sobre também Cabelo A calvície Olha Ela faz Muitas coisas boas Então é só entrar E curtir Lá no nosso canal E acompanhando a gente Também Em todas as plataformas E também no digital Beijos e abraços E até uma próxima oportunidade Música 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 Música